5123 é Freixo Olá, meu nome é Círia Santos, sou moradora do Complexo da Maré, funcionária pública, funcionária da área de saúde, eu vim aqui prestando documento no porquê vou votar com o deputado estadual Marcelo Freixo. Já tem algum tempo que eu procuro um político com algumas características que eu prezo e espero que a população tenha para a gente melhorar esse sistema. Ele é ético, transparente, vocês podem ir no site dele, tem lá as demandas, as metas de trabalho, ele é voltado também ao meio ambiente, é um político que usa mídias limpas, tipo jornal, televisão, principalmente internet, corpo a corpo, não é aquele tipo de político que usa profletos, isso é uma cidade, até porque mesmo temos uma lei agora que multa as pessoas, só que existem muitos profletos no chão e a mesma pessoa que fala para que cuida do meio ambiente é ele que surge na rua com sua própria foto no rosto, coloca a foto no chão. Então é algo meio conflitante para a gente olhar. E outra, é uma pessoa extremamente íntegra, ética, é educador, sabe dos dilemas da educação, ele é atuante em vários assuntos que polêmicos, geralmente a sociedade não quer tanto se intervir em relação à população carcerária, sobre os movimentos sociais, que é muito importante, que muitas pessoas não levam tão a sério, ele participou de manifestações, das pessoas que realmente querem mudar a sociedade. E principalmente, ele é uma pessoa extremamente ouvinte, população, eu espero que você esteja com dúvida, ou você que já tem seu candidato, vá no site, procure saber, fale, mande um e-mail, mantenha o Facebook, vamos ter uma comunicação, eu espero que você procure deputados ou mesmo governador, que tenham alguma perspectiva de mudar o sistema que está, porque se continuar dessa forma, todos nós não vamos ter mais uma sociedade para multiplicar coisas boas para nossos futuros netos, filhos, enfim. Eu estou fazendo esse depoimento livre, acho que várias pessoas também têm essa mesma vontade, então, quando for no dia 5, 5123, Marcelo Freixo, uma Puma Vera Melhor. Beijo. 5123 é Freixo.